Um lugar tão lindo, existe um lugar lindo, cheio das belezas que Deus criou, a natureza, o sol, o canto dos pássaros e o correr dos cavalos, um lugar onde toda dor se transforma na mais esplêndida felicidade, onde a esperança se converte em certeza e onde a fé alcança o próprio amor. Neste lugar, corrimos, brincamos, sorrimos e gozamos da divina companhia de Jesus. Passamos as tardes ouvindo seus ensinamentos, suas histórias, ouvindo a sua voz, doce e macia. Lá brincamos de contemplar o vol dos nossos amigos, anjos, aganjos e oramos. Contemplamos e louvamos a Deus, nosso Senhor. Lá, meus amados, seremos vitoriosos, seremos grandes por estarmos ao lado do Todo-Poderoso Deus. Mas como alcançarmos este lugar? Como se adquire esta passagem tão especial? Sendo pequenos aqui nesta vida curta e passageira, pequenos de coração, humildes, bons, amáveis, caridosos, ao olharmos os pequenos com amor, ao nos fazermos menores, ao doarmos nosso tempo, nossos recursos, nossa vida para ajudá-los. Nós estamos verdadeiramente colocando uma parte de nós neste céu. O nosso coração já está lá. Abracemos nossas dores, nossos desafios mais íntimos, com amor e fé. Confiança total no poder de Deus. Na oração, no amor ao nosso amado Jesus, no clamor ao Espírito Santo. Gastemos nossa vida agora com Deus, em benefício do amor, para que possamos chegar, enfim, neste lugar tão lindo, que é o nosso grande sonho de chegar. Como diz na palavra de hoje, quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. quem quiser ser o primeiro, seja o último. Pois o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate, em favor de muitos. Eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eis o motivo da nossa felicidade. O nosso céu. A nossa felicidade eterna. Que possamos hoje pedir essa graça a Deus. Senhor me faz servo, humilde, fiel, e que eu possa já sentir o sabor do céu, a alegria do céu, nesta terra, com os benefícios que Tu me dá. Amém. Eita, Deus poderoso. Meus amados, se essa palavra te tocou tão forte, quanto tocou a mim, abençoa a vida de outras pessoas com ela. Deixe o próprio Deus falar a essas pessoas. Compartilhe. Sua missão aqui é compartilhar Deus. Seja luz que leva a Jesus. Nessa seta, compartilhe ao mundo inteiro. Para que possam tomar posse. Ah, desse lugar tão lindo. Essa resposta de Deus. Marque aqui. Todas as pessoas que vieram ao teu coração agora, que você ama. Marca. Família, amigos, pessoas queridas, especiais, que você quer ofertar. esse lugar tão lindo, esse amor que não passa. Dê esse presente hoje. Posta nos seus stories. Manda esse link nos whatsapps. salva na bandeirinha para nunca esquecer. Essa resposta de Deus. Avante. A nossa vitória está em Cristo Jesus amados. Por isso nós nos encontramos mais tarde, fielmente, no nosso grupo de oração. Na presença de Jesus. Nesse caminho que vai nos levar a esse paraíso, essa felicidade eterna. E acolher o bem aqui. A paz. Deus nos abençoe.